Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, graças ao nosso Senhor por esta oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jonas, capítulo 2 e o versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui debaixo do teu santo nome. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos com o propósito de te glorificar, de te exaltar, de te ofertar esta canção em nossa própria vida como adoração a ti, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui, Senhor, colocamos este tempo da tua palavra diante do Senhor, para que tu possas encontrar, tanto naquele que ministra, como naqueles que ouvem, um caminho para a liberação da tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, encarecidamente, ajuda-nos, Senhor, a receber a tua palavra. Aquieta o nosso coração na tua presença. Que tu venha, Senhor, falar de maneira tão clara a nós, tocando aquelas áreas onde nós carecemos de restauração, de cura, de libertação. Aquelas áreas onde nós necessitamos de um toque especial, para que o nosso caráter seja transformado. Para que a nossa vida venha verdadeiramente se conformar a tua vida. Nos ajuda nesta manhã. Te pedimos no nome do teu Filho. Amém. Graças ao Senhor, nós chegamos aqui neste último encargo, no que concerne a responsabilidade daquilo que me foi confiado. Nós vamos meditar sobre a vida de Jonas. Já estivemos estudando sobre a vida de Paulo, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, a graça sobre a fraqueza. Também vimos a vida de Sansão, a consagração, como a fonte do poder espiritual para prevalecer sobre a carnalidade, o mundanismo. E aqui, na experiência de Jonas, nós vamos estudar sobre o poder da vida em ressurreição. Em contrapartida, nós vamos encontrar um homem com profundas debilidades, fraquezas. A história de Jonas é uma história muito especial. Se você tem a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, sobre a vida de Jonas, você vai descobrir muitas questões que estão intimamente ligadas a nós. o que torna o livro de Jonas de maneira particular, interessante, no sentido que este livro vai revelar para nós não um super profeta, não um grande profeta, não um homem extraordinário, mas a singularidade da história de Jonas é que Jonas é alguém como nós. Jonas é alguém como eu e você. se você estuda este livro, o livro do profeta Jonas, nestes quatro capítulos, você não vai estudar profecias, porque o objetivo do Espírito Santo em nos dar este livro não era falar de profecias ou trazer-nos profecias. Aqui nós vemos o tratamento de Deus como profeta. este livro se torna singular em relação aos outros livros proféticos, porque ele em si não é um livro profético, embora ele esteja colocado aqui entre os profetas menores. Mas você não encontra profecia aqui no livro de Jonas, você encontra o profeta. E o objetivo do Espírito é mostrar os tratamentos de Deus com o seu profeta. e dentro dessas particularidades, nós podemos enxergar a nós mesmos. Aqui você vai ver um homem com uma vida cheia de debilidades, que mostra a nós mesmos, nosso próprio retrato. Jonas é o retrato de cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, as dificuldades que nós temos de entender os caminhos elevados de Deus, de não compreendermos alguns porquês que surgem na nossa vida. Então, dentro deste contexto é que nós vamos olhar a nossa vida hoje em mais uma oportunidade. Vendo um profeta como nós, ele não é apresentado como um herói que faz coisas extraordinárias, um homem de uma espiritualidade elevada. Você não vai encontrar isso na vida de Jonas. Ele não é, não demonstra, você não vai encontrar substâncias textuais que descrevem a espiritualidade elevada deste homem. porque, irmãos, o que me atrai para estudar a vida de Jonas é que eu passo a refletir que nós, muitas vezes, em nossa caminhada de fé, em nossa jornada espiritual, em nossas debilidades, em nossas fraquezas, em entender a vontade de Deus, em nos colocar debaixo desta vontade, em caminhar com Deus, porque, por um lado, a Bíblia nos chama a viver uma vida cristã elevada. Por outro lado, nós temos as nossas debilidades, nós temos as nossas lutas pessoais, nós temos muitos cárceres em nossa mente que tentam nos aprisionar, nos limitar. em muitas situações, nós não conseguimos exercer fé suficiente para vencer certas batalhas, nas guerras que travamos, muitas vezes, perdemos batalhas, temos perdas, e o inimigo sabe muito bem como orquestrar pensamentos negativos, ele sabe muito bem como nos atrair em um pântano, e quando você se encontra dentro de uma situação assim, você não consegue entender por que Deus, por que Deus permite isso, por que Deus deixa isso acontecer comigo, por que eu sou assim, tão débil, tão fraco, por que existem tantas áreas em minha vida que eu não consigo vencer, por que existem muitos pecados que ainda atormentam a minha mente, como é possível que pensamentos destrutivos ainda venham governar meus sentimentos, minhas emoções, é neste emaranhado de perguntas que nossa mente se envolve, se distrai, se perturba, se angustia, e muitas vezes nós nos perdemos em viver a vida cristã de maneira elevada, eu quero dizer meus irmãos, que todos nós, assim como Jonas, vivemos isso, se você estuda todo o contexto histórico do tempo que Jonas viveu, Jonas viveu, exerceu seu ministério no tempo de Jeroboão II, se você estudar 1ª reis capítulo 13 e 14, desculpe-me, vem aqui comigo, deixa eu mostrar algo para vocês, 2ª reis capítulo 14, por favor, a partir do versículo 23, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeroboão, filho de Jeuás, sobre Israel em Samaria, e reinou por 40 anos, fez o que era mal perante os olhos do Senhor e não se apartou todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, este foi o primeiro rei de Israel, depois daquela divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, aquele que fizera pecar Israel, ele restaurou os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabe, conforme a palavra do Senhor Deus, de Israel, que ele falara por seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat Efer, versículo 26 ainda, porque o Senhor viu a aflição muito amarga de Israel, que não havia servo nem livre, nem quem ajudasse Israel, e o Senhor não havia determinado varrer o nome de Israel de sobre o céu, portanto salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeuás, os demais feitos de Jeroboão, e tudo que fez, e sua valentia, e todas as guerras que fez, como restituiu Damasco, e a mate, ao domínio de Israel, que pertencia a Judá, estão todos escritos no livro de crônicas do rei de Israel, então aqui está, um pequeno resumo da vida de Jonas, ele viveu nesse tempo, ele foi um profeta, assim como Elias e Eliseu, do reino do norte, eu creio que você sabe muito bem que Israel se dividiu em dois reinos, norte e sul, norte ficaram dez tribos, e o sul duas tribos, Judá e Benjamin, então é importante você ter essa concepção para compreender o contexto do ministério de Jonas, mesmo que nós vemos aqui uma aparente vitória, você tem que entender que a Síria, ela veio no ano setecentos e vinte e dois e varreu Israel do mapa, Israel foi levado para o cativeiro da Síria no ano setecentos e vinte e dois, e você vai estudar e vai perceber que Jonas, ele foi um dos últimos profetas que Deus usou para falar a nação de Israel, nós não temos escritos proféticos sobre Jonas, ou que ele profetizou, mas nós temos aqui seus feitos, quando você estuda sobre Jonas, você vai ver que na sua vida, no seu ministério, ele experimentou três grandes avivamentos, este aqui foi um deles, mas antes de falar disso, deixa eu construir na mente de vocês uma ideia sobre Nínive, a cidade para a qual o Senhor lhe havia enviado, lhe havia ordenado que ele fosse até ela, Nínive era uma grande cidade, uma grande metrópole para aquele tempo, as descrições históricas sobre a cidade de Nínive mostra que ela era uma das cidades mais fortificadas que havia naquele tempo, era uma cidade regida pela imoralidade, pela promiscuidade, como capital do império da Síria, foi justamente este império que varreu Israel, agora aqui você precisa entender um ponto, que com absoluta certeza deveria estar na cabeça do Jonas, como é possível Deus amar o inimigo do seu povo, como é possível Deus enviar Jonas para proclamar misericórdia de Deus para uma nação que era inimiga de Israel, essa foi a grande dificuldade de Jonas, de entender o mistério da vontade de Deus, de entender os caminhos elevados de Deus, de entender as dimensões do amor e da misericórdia de Deus, quando você vai observando esses detalhes, você tira os olhos de Jonas e começa a colocar em si mesmo, porque nós temos sim irmãos, dificuldade de entender o mistério da vontade de Deus, porque a gente pensa assim, Deus escreve certo em linhas tortas, claro que não irmãos, Deus escreve certo, não tem linhas tortas, linhas tortas tem na nossa mente, então você tem que compreender, a nossa mente é finita, e nós vivemos dentro de um tempo limitado, e precisamos caminhar, experimentar, desfrutar, contemplar, um Deus infinito, que vive na eternidade, seus pensamentos são infinitamente maiores, mais altos, mais profundos, e elevados e elevados do que o nosso, ele vê o passado, presente, futuro, de maneira instantânea, e nós vemos até onde nossos olhos enxergam, nunca tente reduzir Deus ao tamanho da sua mente, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos esvaziar, para que possamos nos encher de Deus, e só o Espírito Santo, aquele que conhece as profundezas de Deus, aquele que é Deus com Deus, e veio nos habitar, somente ele, nos ajuda, a compreender os caminhos eternos de Deus, a crise de Jonas era justamente essa, as dimensões da misericórdia de Deus, como é possível Deus amar uma nação, um povo hostil, inimigo, como é possível Deus exercer uma palavra de misericórdia a uma nação tão ímpia, poderíamos dizer assim, o pior inimigo que Israel enfrentava naqueles dias, eram os assírios, como foram os filisteus para Davi, para o reino de Israel, no tempo de Davi, assim eram os filisteus, e o inimigo muito pior, o inimigo difícil de ser derrotado, muito mais preparado, mais numerosos, do que Israel, e se você estudar o capítulo 13, de segunda reis aqui, segunda reis capítulo 13, você descobrirá que o exército de Israel havia sido reduzido, era um pequeno exército, talvez naquele tempo fosse o menor exército que existisse, naquele período da história, nunca na história de Israel, o exército do povo de Deus, ou daquela nação que foi separada para ser o testemunho de Deus na terra, que agora era dividida, era o reino do norte, nunca eles chegaram ao ponto de ter um exército tão reduzido, tão poucas armas, como Jonas poderia entender a misericórdia de Deus, bom, então assim era Nínive, outro ponto que vocês também precisam entender, é que esta geração adúltera, mar, lá em Mateus capítulo capítulo 12, o nosso Senhor faz uma correspondência do tempo de Jonas com aquele tempo que ele estava vivendo, quando ele diz assim, esta geração adúltera, mar, me pede um sinal, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, e aqui nós vemos, o nosso Senhor dá testemunho do ministério de Jonas, e como nós sabemos que as verdades mais profundas da Bíblia consistem naquilo que o nosso Senhor Jesus falou, ensinou e viveu, nós temos que nos debruçar sobre esse episódio do capítulo 12 de Mateus e saber que não são simples palavras, mas é que nós podemos perceber que a geração de Jonas era uma geração apostata, Israel estava vivendo uma realidade sombria, uma apostasia sem precedentes na história, eles estavam caminhando para a destruição final, Deus ainda não havia varrido o nome de Israel da face da terra, é importante você saber que isso está registrado exatamente porque havia em Israel um profeta chamado Jonas, ele era uma luz naquelas trevas, ainda havia luz em Israel e essa luz era aquela pequena pomba porque este é o significado do nome Jonas estava ali a pomba tipifica simplicidade mas vamos ver um pouco sobre os avivamentos no ministério de Jonas o primeiro é este que eu citei aqui em 2 capítulo 14 no reinado de Jeroboão segundo que reinou Israel por 40 anos foi um tempo de trevas espirituais os textos aí para vocês anotarem eu não vou ler são os versículos 25 e 26 quando diz que Deus restabeleceu os limites de Israel porque esses limites haviam sido tomados mas o texto que eu quero mostrar para vocês está aqui no capítulo 13 versículo 7 este sim eu preciso citar porque Israel estava extremamente debilitado aí segundo a reis capítulo 13 versículo 7 diz assim aqui é o tempo de Jeuacás porque não restou do povo Jeuacás senão 50 cavaleiros 10 carros e 10 mil homens a pé pois o rei da Síria destruiu e os pós como pó para pisar esse texto é significativo e eu estou aqui evitando aprofundar no contexto da história mas o que eu quero te dizer que possivelmente Jonas tenha nascido aqui nesse período no tempo de Jeuacás talvez ele tenha crescido aqui mas escute o que eu quero te dizer meus amados irmãos e irmãs este aqui é o exército de Israel porque a Síria havia pisado havia assolado sobrou apenas isso 10 mil homens a pé está vendo aqui 50 cavaleiros e 10 carros este era o exército de Israel sabe o que esse exército representava em termos de segurança nada a Síria havia reduzido ao pó o exército de Israel então Jonas ele está crescendo aqui ele cresce nesse opróbrio no tempo de Jeroboão ele se torna um profeta agora o que é lindo e eu quero que você observe isso versículo 25 diz que quando Deus estabeleceu os limites de Israel diz que ele fez isso segundo a palavra do Senhor Deus de Israel o qual ele falará por intermédio do seu servo Jonas irmãos nesse tempo Deus usou Jonas o que é lindo e eu creio que nós precisamos meditar e ver como é possível num terrível tempo de opróbrio onde Israel estava como um como um país como uma nação vivendo um opróbrio uma nação que estava reduzida ao pó e agora Deus por intermédio da palavra de Jonas não sabemos que palavra é essa mas esta frase já nos diz tudo segundo a palavra do Senhor segundo a palavra do Senhor é tudo segundo a palavra do Senhor você não precisa usar qualquer forma de especulação você não precisa ficar dançando com a sua mente em torno da palavra simplesmente isso diz tudo no princípio que criou Deus os céus e a terra ele criou tudo pela palavra do seu poder então o Senhor liberou sua palavra de vida sua palavra de glória essa palavra trouxe um avivamento tal que Israel se fortaleceu reconquistou os territórios perdidos mas o que nós sabemos que mesmo Deus abrindo uma porta celestial em Israel por intermédio do profeta Jonas mesmo Deus ainda dando um tempo de misericórdia para Israel no tempo do rei Jeroboão segundo mesmo Deus levantando seu vaso ali para encorajar para fortalecer para que os limites de Israel fossem reconquistados nós sabemos que Israel não se arrependeu não se arrependeu então este foi o primeiro avivamento esta época marcada por derrotas por desânimos vamos para o segundo avivamento que Jonas experimentou está no livro de Jonas no capítulo 1 versículos 8 a 17 livro de Jonas capítulo 1 versículos 8 a 17 então lhe dissera declaro-nos agora porque nos sobreveio este mal que ofício tens de onde vens qual é a tua terra e de que povo és tu e ele respondeu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu que fez o céu e a terra então aqueles homens temeram sobremaneira e lhe disseram porque fizestes isto porque eles sabiam que fugia da presença do Senhor por lhes declarar isso meus irmãos irmãs aqui nós temos textos suficientes vamos ler até o final agora se for necessário lerei mas eu quero que vocês observem aqui esses textos descrevem aquele momento que João havia descido para o porão fugindo da presença do Senhor e aí nós sabemos que veio uma grande tormenta sobre aquele navio esse navio é importante vocês saberem isso também ele estava indo para Espanha ele saiu de Jope e estava indo para Espanha ele levava um ano e meio para percorrer todo esse trajeto era uma viagem caríssima esse navio levava metais preciosos era uma carga valiosíssima de forma que neste navio só viajava as pessoas mais ricas mais prósperas uma pessoa de baixa condição financeira não tinha condições de fazer essa viagem e quando vem essa tormenta vem o desespero também o desespero pela vida deles o desespero pelo navio o desespero pela carga então multiplica-se tudo isso para vocês terem uma ideia como estavam todas aquelas pessoas o desespero a angústia o que estava em jogo ali naquele navio então enquanto todos estavam profundamente angustiados perturbados atormentados desesperados tinha um único cidadão dormindo e quando eles encontram Jonas eles ficam espantados porque diante deles ele era o único que estava em plena e sã consciência ele não estava desesperado aí vem uma palavrinha que ela precisa ser examinada versículo 8 está assim então lhes disseram declara-nos essa expressão aqui irmãos é muito importante observe declara se você examinar esta palavra ela é muito importante primeiro é claro que você vai perceber que é um termo genérico em todo o Velho Testamento mas se você estudar a raiz desta palavra ela tem um sentido no contexto espiritual onde ela ocorre e eu quero aqui tomar dois textos que vão abrilhantar lançar luz sobre ela para nos mostrar o peso que ela tem dentro deste contexto como por exemplo se você quiser anotar Deuterinômio 4.13 está assim então vos anunciou a sua aliança anunciou essa palavra anunciou o outro texto também Deuterinômio capítulo 5 e o versículo 5 diz assim nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a sua palavra você vai perceber que em contextos onde ela tem uma aplicação espiritual sobre fatos espirituais sobre acontecimentos espirituais ela tem uma tônica muito forte e é justamente aqui sabe o que esses marinheiros estão dizendo vem anuncia para nós quem é você quem é você eles ficaram espantados como poderia diante daquela grande tormenta de um ambiente de terrível desespero havia ter o homem que estava em plena consciência ele não estava desesperado ele tinha como que controle da situação emocional eles ficaram espantados aí eles fizeram essas perguntas porque eles ficaram impressionados qual é o teu ofício de onde vens qual é a tua terra e de que povo és tu então ele foi muito objetivo sou hebreu temo ao senhor deus do céu que fez o mar mar e a terra essa foi a mensagem de jonas e aí outro ponto que eu quero que vocês observem diz que aqueles homens temeram temeram vê se você consegue perceber a mudança de estado emocional eles estavam em desespero por conta daquela tormenta que estava a ponto de destruir aquele navio encontra um homem um homem que está no equilíbrio das suas emoções consciente de tudo que não está em desespero ele diz eu sou hebreu eu temo a Deus o Deus que fez o céu o mar e a terra quando eles ouviram o testemunho de Jonas diz que eles ficaram sobremaneira tomados de temor aí observe eles disseram por que você fez isso sabe o que quer dizer essa frase que eles imediatamente foram perfurados por aquela palavra irmãos tente visualizar esse cenário é momento de desespero não é momento de ficar fazendo pergunta porém irmãos a palavra de Deus na boca de Jonas foi algo tão perfurante que aqueles homens ficaram paralisados eles não tinham outra saída tinha aquele homem e aí diz o seguinte por que fizeste isso por que sabiam eles que fugiam da presença de Deus irmãos deixa eu colocar uma nota aqui muito importante para todos nós observe isso todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus nós somos uma maldição para as pessoas todas as vezes que você foge da vontade de Deus da presença de Deus você não se torna uma benção e sim uma maldição as pessoas ao seu lado começam a sofrer as coisas vão perder do controle é importante você se arrepender é importante você se arrepender porque nós não temos o direito de fugir da presença de Deus Jonas estava fugindo da presença de Deus como pode aquele profeta que Deus usou tão poderosamente por causa dele Deus não varreu Israel ainda não havia varrido Israel da história aquele homem que encorajou aquele exército fracassado como pode irmãos fugir da presença de Deus é claro irmãos que nós podemos permear a superfície apenas isto da crise emocional e espiritual de Jonas porque nós também temos as nossas quantas vezes fugimos da presença do Senhor quantas vezes não temos coragem de dizer não mas a nossa atitude é um grande não diante de Deus preferimos preferimos satisfazer nossa carne preferimos satisfazer os nossos deleites eu te falo você nunca será um homem plenamente realizado em sua vida espiritual se continuar fugindo da presença de Deus e aí você vai ver o que acontece nesse navio esses homens eles ouvem Jonas dizer assim eu sei que tudo isso que está acontecendo é por minha causa é por minha causa tudo que está acontecendo aqui eu sou o culpado aí se você segue lendo a partir do versículo 13 até o versículo 16 você vai ver que esses homens clamaram ao Senhor eles fazem uma oração linda uma oração de pessoas que verdadeiramente estão rendidas você sabe o que aconteceu irmãos quando Jonas é lançado ao mar ele deixou aquele navio inteiro clamando ao Senhor consegue entender isso irmãos na fraqueza dele no reconhecimento da sua indignidade que a única coisa que ele merecia era morrer ele deixou aquele navio clamando ao Senhor veja o versículo 14 então clamaram ao Senhor e disseram rogamos-te agora essa frase no hebraico ela tem uma conotação forte é de um clamor profundo é de gritos rogamos-te ao Senhor e disseram rogamos-te agora que não pereça que não pereçamos nós por causa da vida deste homem nem ponha sobre nós o sangue inocente porque tu Senhor tem feito conforme o teu beneplasto sabe o que eles querem dizer aqui irmãos a tradução dessa palavra beneplasto o prazer que tem em ti mesmo irmãos como esses pecadores aqui de repente passaram a ter uma grande revelação de Deus eu creio que tudo isso nos permite ver que Jonas teve algum tempo sim ali ministrando a eles como se fosse a sua última palavra porque ele sabia que depois ele teria que ser jogado ao mar então já que vou morrer mesmo vocês vão ter que me escutar é o que eu penso irmãos porque eu não posso admitir que esses homens passaram a rogar a Deus com tanta força com tanta força sem que primeiro a palavra de Deus tivesse penetrado em seus corações bom aí o versículo 17 diz assim mas o senhor preparara ah me perdoe me perdoe versículo 16 é importante diz assim temeram aqueles homens aqueles homens são os marinheiros aquelas pessoas que estavam ali a tripulação e todas as demais pessoas com grande temor e ofereceram sacrifícios ao senhor e fizeram votos sabe onde está acontecendo isso aqui irmãos no navio um grande avivamento naquele navio não é interessante irmãos esse é Jonas o profeta das causas impossíveis você pensa como tem essas histórias relacionadas com este homem este homem tão fraco este homem tão pequeno do ponto de vista espiritual você não vê alguém extraordinário você está vendo aqui um homem que está acovardando no seu chamado este homem que nasceu e cresceu num tempo de apostasia a única coisa que ele conhecia era apostasia mas ele amava o senhor com toda a sua fraqueza ele amava o senhor com todas as suas debilidades ele amava o senhor ele era fraco ele não suportou quando Deus deu a ele uma grande comissão ele se sentiu tão inadequado ele não conseguia entender as misericórdias do senhor e na sua convulsão emocional ele não conseguiu permanecer na vontade ele achou melhor fugir da presença de Deus e quem foge da presença de Deus irmãos quem consegue fugir da presença de Deus o salmista disse eu subo para o monte tu lá está onde quer que nós formos Deus está e aqui Deus visitou Jonas de maneira tão especial então já que ele ia morrer a única coisa que ele fez foi levar aquele navio ao arrependimento e meus irmãos e irmãs imagine esse navio chegou na Espanha com os primeiros missionários da Europa amados irmãos irmãs aí diz no versículo 17 que o Senhor preparou um grande peixe essa é uma outra grande discussão que tem que peixe é esse é uma baleia irmãos esquece se alguém pensa que eu achei encontrei o peixe não encontrei em Gênesis 1 21 diz que Deus criou grandes animais marinhos pronto ele criou um exatamente para engolir o Jonas e não seria para mim nenhuma estranheza se Jonas tivesse engolido o grande peixe para mim se a Bíblia diz está dito então não temos que ficar coisas maiores do que estas nosso Deus já havia feito na terra isto aqui é um milagre muito pequeno para Deus muito pequeno então a gente tende a converter ou desacreditar na inspiração deste livro que realmente isso aconteceu nosso Senhor dá testemunho disso Jonas passou três dias e três noites no ventre de um grande peixe se o nosso Senhor disse irmãos se essa história está aqui não interessa você pode questionar o que você quiser porque tudo que nós falarmos contra isto não é nada imagina a Bíblia falar dos milagres de Deus cada um mais extraordinário do que o outro seu dedo seu poder governando controlando ele criou todas as coisas e mantém todas as coisas sustentadas pela palavra do seu poder ele mantém esse universo com a medida dos gases cada um tem a sua porcentagem simétrica nenhum dos gases que compõem o universo ou a vida na terra pode ultrapassar em termos de porcentagem ou aumentar não Deus colocou a medida exata dos gases que nós respiramos você sabe porque irmãos porque ele é Deus ele faz coisas ele faz um milagre todo dia a todo tempo e a toda hora cada momento que você respirar você pode ter certeza que você está respirando um milagre que está acontecendo na sua vida agora se você pisca o seu coração já imaginou quantas vezes que ele vai bombeando o sangue nós somos um milagre se você olhar para a vida é um milagre quem fez esse milagre há uma meba que foi evoluindo ó irmãos para crer nisso você tem que ter uma fé muito maior do que crer em Deus então não fique perturbado com esse grande peixe aqui não ele engoliu Jonas foi Deus que mandou ele Deus ordenou ele e não foi uma viagem maravilhosa não a gente acha quando você lê o capítulo 2 vê aquela linda oração de Jonas sabe o que você pensa que Jonas estava lá acendeu uma lamparina e ficou não a sensação cem vezes pior é quando você está quem gosta ou quem não gosta de viajar de avião como eu sabe mais ou menos o que é isso quando o avião dá uma tremida quando ele passa naquelas nuvens e começa certo multiplica isso por cem era a sensação que Jonas sentia no ventre daquela baleia ou daquele grande peixe ou seja lá o que for agora imagine irmãos quando você tem essa visão e você consegue extrair um pouco da sensação aí você lê o capítulo 2 a gente vai ler no final aí você vai entender como que Jonas estava ali como foram suas palavras o que onde que ele se segurava ali ele era jogado de um lado para o outro não tinha cinto de segurança ele estava ali em total desespero e ele ora ao senhor bom então esse foi o segundo avivamento o terceiro eu vou passar rapidamente para que a gente possa entrar nas aplicações o terceiro está no capítulo 3 versículos 1 a 10 é o capítulo inteiro quando Jonas ele chega a Nínive tem um fato interessante que a história conta é importante eu dizer para vocês os ninivitas oravam um deus chamado Dagon um deus chamado Dagon ele era metade homem metade peixe e os ninivitas acreditavam que fora Dagon que enviava de vez em quando mensagens para eles no mar então eles iam para a beira do mar para cultuar Dagon que era o deus que eles criam então eles acreditavam que de tempo em tempo Dagon mandava uma mensagem para eles agora você consegue entender o que foi que Deus fez agora eles veem um profeta que saiu da água a cidade aí você começa a entender porque que Jonas ele vai ele vai pregar olha o tamanho da mensagem dele olha a mensagem dele aqui a mensagem que produziu um grande avivamento nessa cidade mas não era qualquer cidade era uma mega cidade para aquele tempo mas não esqueçam era uma cidade tão pervertida como Sodoma e Gomorra Deus iria destruir aquela cidade ele iria varrer aquela cidade como ele apagou a memória de Sodoma e Gomorra aí Jonas é vomitado ali aí ele começou a entrar na cidade capítulo 3 versículo 4 e pregava dizendo olha a mensagem dele irmãos daqui a 40 dias Nínive será destruída só isso que ele falava ele não tinha homilética hermenêutica não tinha citação de nada ele só dizia isso daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída e a Bíblia diz que ele fazia isso andando pela cidade e sabe o que aconteceu irmãos? a cidade inteira se arrependeu desde o rei até os servos todos se arrependeram eles promoveram um grande jejum que até os animais tiveram que jejuar tamanho foi o temor que eles tiveram de Deus porque aquele profeta que saiu da água estava ali entregando aquela mensagem para eles que avivamento irmãos três avivamentos agora vamos para alguns pontos interessantes de aplicações sobre a vida de Jonas você vai ver que além dos avivamentos teve um outro acontecimento ou acontecimentos que marcaram a vida deste profeta você vai ver que a vida de Jonas era uma vida marcada por descidas ele sempre está descendo se você olhar a vida do Jonas ele sempre está descendo vamos ver os textos a palavra descida que nós vamos encontrar aqui nos textos que leremos significa marchar para baixo afundar ser derrubado irmãos irmãos irmãs por isso nós meditarmos na profundidade dessas palavras são tão significativos para nós são pontos significativos para nós são como que experiências que nós ganhamos na leitura da palavra de Deus experiências marcantes aqui no capítulo 1 versículo 3 diz assim Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis que era uma cidade na Espanha e tendo descido a Jope achou o navio que ele ia para Tarsis pagou pois sua pagou pois a sua passagem e embarcou essa palavra embarcou no texto original é a mesma palavra que é usada aqui tendo descido a Jope tendo descido descido então ele desceu significa que quando ele entrou no navio ele desceu lá para o porão então ele vai descendo vamos ler mais versículo 5 então os marieiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente vejam irmãos é como se ele dissesse eu não tenho nada a perder pois tinha muito a perder capítulo 2 versículo 3 pois me lançastes no profundo do coração dos mares aqui é a sua oração ainda versículo 6 deste mesmo capítulo 2 desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre está vendo irmãos essas descidas significam que Deus queria levar Jonas ao fim dele mesmo Deus queria levar Jonas ao fim dele mesmo porque este é o significado do caminho da cruz da vida de cruz este é um processo e coloco com muito cuidado este é um processo de morte que por causa de Cristo e da vida de Cristo inevitavelmente nós precisamos experimentar nunca nós vamos experimentar a glória da vida de Cristo o privilégio e a responsabilidade de sermos um vaso de Cristo se decididamente vivemos segundo os nossos conceitos ou padrões a parte da palavra de Deus se anelamos ser o vaso de Deus se anelamos uma vida de intimidade com Deus não há outra maneira a não ser permitir que a cruz de Cristo trabalhe na nossa vida então Deus ele vai nos levando ao fim de nós mesmos é isso que significa essas descidas meus irmãos há muito de nós da nossa carne da nossa força natural que nós queremos apresentar para Deus nós queremos consagrar para Deus a nossa capacidade intelectual nós queremos consagrar para Deus aquela posição que nós tínhamos lá no mundo você era uma pessoa muito notável no mundo agora você traz essa pessoa para cá faz uma maquiagem espiritual e oferece para Deus irmãos Deus não quer nada disso lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça você recorda das primeiras palavras que o Senhor disse para ele tire a sandália dos teus pés porque Deus falou isso para Moisés então volte lembre que durante 40 anos ele estudou toda a ciência do Egito com qual propósito para ser faraó Moisés primeiro Moisés era um homem sofisticado irmãos ele era um homem muito sofisticado assim como Paulo agora observe que tem um pequeno detalhe tire as sandálias por quê? porque os escravos não usavam sandálias andavam descalços então quando Moisés chegou ali para a sarsa ele veio calçado com a sua sandália possivelmente a sandália que ele estudava lá na Harvard do Egito lá no templo do sol então ele chegou com a sandália o senhor disse tire as sandálias chegue na minha presença como nada como um escravo alguém que não tem direito nenhum você está na minha presença Moisés nunca havia desfrutado a presença de Deus em sua vida ele conhecia a presença de faraó dos palácios por mais que ele passara 40 anos no deserto de Midian ele ainda não havia tirado as suas sandálias havia algumas sandálias que ele estava calçado na sua mente o senhor diz tira então quando ele tira ali suas sandálias é como se ele ficasse totalmente despido agora sim Moisés chegou ao fim de si mesmo compreende irmãos é isso que o senhor faz ele vai tirando toda a roupagem velha essas coisas que a gente traz escondidas no nosso bolso querendo depois ser usado sabe essas coisas subterfúgio algumas ferramentas que a gente acha que isso pode ser útil nas mãos do senhor meus irmãos Deus só vai nos usar com aquilo que é próprio que é seu do seu caráter não é por força não é por violência é pelo espírito do senhor ele vai levar eu e você ao fim de nós mesmos se anelamos ser o vaso adequado do senhor então permita que o senhor venha te despir te livrar limpar de toda soberba de toda arrogância não é com o seu poder não é com a sua capacidade é com o poder da vida em ressurreição a vida que vence a morte esta vida é o poder de Deus em nós por isso Paulo dizia não sou eu quem vivo Cristo vive em mim qual era a implicação desta palavra da realidade da vida de Paulo Cristo viver em Paulo era a vida do poder ou a vida que venceu a morte a vida no poder da ressurreição esta é a grande mensagem de Jonas então você vai ver o senhor levou ele ao fim dele mesmo deixe-me citar alguns textos para que nós venhamos entender um pouco a nossa situação vendo Paulo observe vou citar rapidamente segundo os coríntios capítulo 1 versículos 8 e 9 segundo os coríntios 1, 8 e 9 porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza das tribulações que nos sobreveio na Ásia por quanto foi acima das nossas forças ao ponto de desesperarmos até mesmo da nossa própria vida contudo em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos sabe porque Deus leva você a muitas provas lutas tribulações lembra de Elias em 1ª reis capítulo 19 que ele queria morrer então quer dizer que existe tribulações que você tem o desejo de morrer você sabe porque muitas vezes você quer morrer é porque você está querendo fugir daquilo que Deus deseja para você você acha que a morte vai te aliviar a consciência vai te aliviar do tormento meus irmãos e irmãs esse é o cúmulo do pináculo da loucura espiritual se é que eu posso dizer isso não adianta fugir existe momentos sim de lutas e tribulações que o nosso desejo é morte mas isso é uma sentença que o Senhor coloca na nossa vida sabe para que? para nos livrar de perdermos o seu reino a sua face este é um meio de transformação de caráter sofrimento é transformação de caráter quando nós estamos sofrendo debaixo das mãos de Deus você pode angustiar desesperar mas ele não está te destruindo ele está levando você ao fim de você mesmo para que você não venha ter confiança própria é isso que ele está fazendo vamos a um outro texto segundo os coríntios capítulo 4 versículo 11 Paulo diz assim porque nós que vivemos que vivemos sempre somos entregues a morte e que morte é essa aqui irmãos? será que é a morte no sentido biológico? será que é a morte no sentido espiritual? claro que não ele está falando de morte aqui do trabalho da cruz de sermos levados ao fim de nós mesmos ele diz assim entregues a morte por causa de Jesus por causa da vida dele você se lembra que eu disse ontem três causas porque sofremos pecados arrependimento ego quebrantamento por causa de Jesus maturidade crescimento e justamente esse ponto que ele está dizendo aqui somos entregues a morte por causa de Jesus agora observe a sequência do texto para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal como nós podemos entender esse texto sabe por que o Senhor te leva a muitos sofrimentos sabe por que você experimenta esse trabalho duro profundo que te angustia que te esmaga sabe por que você está passando por tudo isso se é por causa de Cristo entenda se você na luz do Senhor você diz Senhor sonda-me como está no Salmo 139 sonda-me ó Deus conhece o meu pensar meu coração minhas emoções minha mente minha consciência vê-se adentro de mim caminhos maus e guia-me pelos teus caminhos caminhos eternos se você na luz do Senhor você se coloca diante desta luz e o seu sonda e você diz não é uma questão de pecado não é uma questão de ego porque nós não andamos às escuras irmãos nenhum cristão que persegue que ama o Senhor que persegue a maturidade ele anda às escuras na vida cristã nós não fomos chamados para andarmos a ermo nós temos uma direção nós temos um farol nós temos uma luz a palavra de Deus é luz para nós ela é uma luz no nosso caminho só está em trevas um cristão apostata um cristão apostata indiferente então escute que eu estou te dizendo você não está em trevas você está na luz então você saberá sim porque está sofrendo o Espírito Santo ele não nos abandona ele é o nosso advogado o nosso paracleto o nosso ajudador o nosso fortalecedor o nosso amigo fiel sustentador o intercessor ele não nos abandona então você saberá sim e você vai ver que sofre por causa de Cristo está doendo você está até em desespero mas saiba que o choro durou a noite mas a alegria vem pela manhã em algum momento você verá o quanto que de Cristo foi formado nessa triste dolorida experiência essa dolorosa experiência você verá o quanto que da vida de Cristo está sendo transmitida mesmo em meio a dor você não se tornará uma pessoa amarga você se tornará uma pessoa quebrantada você não se tornará um murmurador e sim um adorador deixe-me colocar outros textos Filipenses capítulo 3 versículos 8 a 10 Paulo vai dizer assim sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus ele considerou tudo como perda se você olhar o contexto desses textos você vai ver que ele falava da sua posição como um judeu como um hebreu da tribo de Benjamin cada um desses pontos desses pontos que ele vai citando tem um significado importante irmãos porque ele era da tribo de Benjamin aquela tribo que não se rebelou com as demais que permaneceu com a linhagem de Davi então para ele era muito importante porque foi uma tribo preservada era uma questão de nobreza do ponto de vista do judaísmo cada ponto desse eu não quero destacar aqui porém é importante que você veja que nessas palavras nessas frases no contexto existe uma forma de de expressar importância significado posição ele era um fariseu dos fariseus isto é ele tinha um radicalismo não apenas na leitura mas na prática da lei tudo que ele havia falado dele anteriormente ele vai dizer tudo isso eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual para conhecer e por amar conhecer e amar isso é tão importante irmãos porque o conhecimento nos torna soberbo porém o amor nos edifica Paulo ele perdeu tudo por causa da sublimidade do conhecimento mas se Paulo ficasse só no conhecimento de Cristo um dia mais cedo ou mais tarde ele se tornaria um soberbo mas Paulo não queria apenas conhecer a Cristo mas também amar a Cristo e por causa deste amor a Cristo ele perdeu todas as coisas ele não perdeu todas as coisas só para conhecê-lo ele perdeu todas as coisas por amá-lo ele queria conhecer porém amá-lo ele diz assim por amor do qual perdi todas as coisas e as considero o lixo do lixo refugio aí vem um outro ponto se você observar irmãos didaticamente o Espírito Santo aqui na gloriosa inspiração ele vai nos dar uma escada sensacional conhecer amar e ganhar a Cristo primeiro conhecer mas você não pode ficar no conhecimento você não pode se deleitar no conhecimento o conhecimento de Cristo tem que te levar a uma experiência com Cristo e na experiência com Cristo a característica vai ser o amor a Ele e quando você quando você experimentar não é o amor de Cristo por você mas quando você experimentar o seu amor por Cristo você vai ter uma característica uma evidência visível você vai ver que não existe nada e nem ninguém que ocupe o seu coração ele será todo de Cristo e quando isso acontecer sabe qual vai ser a consequência você vai ganhar a Cristo e foi isso que aconteceu com Paulo esse resumo que Paulo traz a nós aqui com sermente a sua espiritualidade a sua vida madura poderíamos chamar aqui uma escada da maturidade da vida de Paulo aí ele vai ganhar a Cristo e aí qual é o resultado deste ganhar quando você diz assim eu amo a Cristo eu amo a Cristo qual é o sinal visível desse testemunho de alguém que ama a Cristo alguém que ama a Cristo é alguém que colocou tudo de lado porque Cristo passa a ser não apenas um acessório momentâneo ele passa a ser o seu tudo tudo ele vai ver Cristo no seu trabalho ele vai ver Cristo nos seus filhos na sua família ele vai ver Cristo nas suas lutas aí vai chegar o momento que não importa não importa mais nada no sentido de lutas de provações isso não vai te jogar para baixo isso não vai abrir o pântano da depressão nada vai te puxar para baixo não importa se as pessoas digam que você tem ou não tem uma mensagem que você é ou não é que você faz ou não faz você não vai se importar com avaliações porque a única coisa que você se importa é estar em Cristo e ser achado em Cristo ganhar é Cristo agora irmãos observe ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei se não é que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé pequeno parênteses que ele faz aqui ele prossegue para o conhecer e o que mais o poder da sua ressurreição irmãos este é o sinal de Jonas o poder da ressurreição da vida de Cristo você imagina que lá atrás neste pequeno livro nessa experiência de um homem que Deus o levou ao fim dele mesmo você pode imaginar esse homem que experimentou três avivamentos no seu ministério mas existe um sinal e é esse ponto que Jesus está tocando nosso Senhor não está dando ênfase nos avivamentos que Jonas experimentou porém que naquela triste angustiante terrível experiência que ele teve no ventre daquele grande peixe aquela experiência comunicava o maior acontecimento da história da humanidade e qual foi esse maior acontecimento a ressurreição do nosso Senhor Jesus Paulo descreveu isto no capítulo 1 a partir do versículo 19 de Efésios de Efésios Paulo estava tão assombrado com a grandeza da revelação que ele teve do poder da ressurreição ou do poder da vida em ressurreição que ele vai exagerar na linguagem qualquer escritor que vai avaliar o versículo 19 de Efésios capítulo 1 vai dizer que exagero de linguagem nenhum escritor moderno vai colocar um tanto de palavras seis palavras para falar de uma coisa só isso é exagero isso é tautologia ai irmãos uma coisa é você escrever com a mente natural outra coisa é você escrever por inspiração e revelação sobrenatural ele vai dizer assim qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder seis palavras o qual exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos fazendo-a sentar acima de todos os céus de todo o principado potestade e de todo o nome que se possa referir não só neste século mas também no vindouro e para ser o cabeça sobre todas as coisas olha que tal poder ele diz odeio a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas nos falta tempo para meditar sobre esses textos irmãos este é o poder quando nosso senhor Jesus menciona Jonas e quando você vê este acontecimento de Jonas você saberá exatamente o que o nosso senhor estava dizendo quando você faz a construção doutrinária deste quadro deste acontecimento é lindo demais irmãos porque este este é um ponto significativo para a nossa vida irmãos experimentar esse poder quando Paulo diz assim Cristo é minha vida não sou eu quem vivo Cristo vive em mim para mim se eu morrer tudo bem mas se eu viver tudo bem porque o viver para mim é Cristo o que é isto irmãos é o que você lê neste texto ou nesses textos de Filipenses é experimentar o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida experimentar o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida é experimentar a realidade do Cristo exaltado dentro de nós é isso que o Espírito Santo comunica o Espírito Santo foi derramado irmãos para comunicar toda a realidade da vida daquilo que Cristo é este é o poder da vida em ressurreição é este poder é este poder que nós precisamos experimentar e como podemos experimentar esse poder se nós permitirmos Deus nos levar para baixo descer 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 quando você chegar ao fim de você mesmo aí vai vir o poder aquele poder que venceu que desceu as profundezas do abismo e venceu a morte venceu Satanás venceu todos os principais e potestades este poder da vida em ressurreição este poder ele foi dado a nós a igreja a qual é o seu corpo é isso que eu e você temos que saber irmãos isto é maturidade isto é crescimento espiritual este é o caminho este é o progresso da nossa vida cristã não devemos ter uma outra obsessão que não seja esta isto é nosso irmãos isto é meu isto é teu e nós temos o direito de desfrutar porque é muito lindo você olhar para a palavra e ver as declarações de Paulo para mim o viver é Cristo não sou eu quem vive Cristo vive em mim nós ficamos citando Paulo mas nós não aplicamos isso a nossa vida como se na experiência de Paulo e na nossa experiência fossem duas realidades espirituais diferentes sim em certo sentido sim ele viveu essa realidade só que isso não foi essas verdades não foram escritas para que nós apenas ficássemos contemplando essas verdades foram escritas porque Deus está comunicando que esta é também a sua verdade para conosco esta deve ser a realidade que nós temos que viver porque do contrário nós viveremos uma vida cristã na superfície nós só teremos retórica nós só teremos chavões de retórica dizer não sou eu quem vive Cristo vive em mim isso é chavão de retórica não é chavão de retórica irmãos é vida espiritual é vida espiritual vida de ressurreição é permitir que a vida de Cristo viva dentro de nós é isso irmãos e aqui eu quero terminar e permita terminar aqui quando Jonas desceu ao fim de si mesmo é apenas para ler algumas passagens no capítulo 2 ele diz assim no versículo 2 eu disse eu disse na minha angústia clamei o Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo essa palavra abismo no hebraico é do inferno ele fala justamente isso Deus ouviu ele quando ele estava lá no profundo do inferno é isso que ele fala foi traduzido abismo porém no texto original é inferno é seol ele diz lá no ventre lá no profundo do inferno eu gritei veja onde foi que o Senhor levou Jonas pois lançaste no profundo no coração dos mares versículo 3 e o versículo 4 então eu disse lançado estou de diante dos teus olhos tornarei porventura a ver teu santo templo versículo 6 desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre contudo olhe bem fizeste subir da sepultura a minha vida vida de ressurreição nós fomos ressuscitados com Cristo irmãos versículo 8 os que se entregam a idolatrias vãs a tradução aqui é vaidades ilusórias também não tem mais tempo para compartilhar sobre isso versículo 9 mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício a que votei e pagarei ao Senhor pertence a salvação que Deus abençoe a todos irmãos que o Senhor possa nos ajudar a entender e a experimentar o que é esta vida em ressurreição que isso seja uma espada cortante penetrante uma espada inflamada penetrando dentro do teu coração a voz de Deus que eu creio que só aí nós nunca mais fugiremos da presença do Senhor quando formos governados inteiramente pelo seu grande poder Senhor nós te louvamos e te agradecemos por todo este tempo que nos desces aqui Senhor porque sabemos que ainda o Senhor tem muito para falar a nós e nós estamos aqui prontos para receber a tua palavra nos governe nos abençoe traga direção a nossa vida Senhor como nós precisamos experimentar o poder da vida em ressurreição Senhor que nós possamos entender essas descidas da nossa vida e saber que é tua mão mesmo assim como o Senhor preparou aquele grande peixe o Senhor tem preparado situações grandes e difíceis mas sabemos que é tuas mãos que preparou não são as pessoas não são coisas não são circunstâncias são as tuas potentes mãos que está por detrás de todas as coisas estas mãos furadas é que tem constituído todas as situações de sofrimentos em nossa vida com o único propósito que venhamos te conhecer ser achado em ti e experimentar o poder da tua ressurreição na nossa vida nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra amém